Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei lá que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo iremos fazer a missão... A missão não, é evento, né? Mercado da Cidade Sim, evento Fantasias de Viking e Bruxa. Vale por sete dias, eu acho, viu, gente? Porém, eu só tô tendo tempo de fazer agora. Então, vamos lá, né? Já estamos aqui no estúdio de cinema. Tá? Lembrando que vocês têm que trabalhar, né, pra colecionar itens, colecionar objetos. Tanto aqui no estúdio de cinema, na delegacia e assim sucessivamente. Quando, com o decorrer do trabalho que vocês vão colocar os seus sims para trabalhar, vocês vão colecionando objetos e com o evento do Mercado da Cidade Sim, vocês têm que encher caixas para enviar pedidos. Aqui, ó. Aí, toda vez que você envia o pedido que a caixa é cheia, a barrinha aqui embaixo vai enchendo e a cada percurso a gente ganha um prêmio. Tipo, agora ganhamos o forno japonês. E o próximo prêmio da gente será dez recursos de monumentos misteriosos, tá bom? Então, a gente vai aqui encher a nossa barrinha, enviar pedidos, para que a barrinha encha até o final, para que a gente ganhe o prêmio final, que é a fantasia de viking e de bruxa, tá bom? Então, vamos aqui enviar pedidos novamente. O bom é que esse evento é rapidozinho e a barrinha, ela cresce muito fácil. Pronto, ganhamos agora a mesa de jantar de mármore. O próximo prêmio, que é o quarto prêmio, seria quinze recursos de monumentos misteriosos. Ganhamos. Vamos para o quinto prêmio. O quinto prêmio é tapetes felpudos em cinza. Vamos aqui continuar enviar os pedidos. Pronto. Ganhamos o tapete felpudo em cinza. E agora, vamos aqui continuar enviar os pedidos para conseguir o prêmio final, que é o grande prêmio. O bom é que esse evento é bem rápido, bem simplesinho, né? Não demora muito, não. A barrinha já está quase lá no final, galerinha. Ó, já estamos quase no finalzinho. E fechou agora. Mercado da Cidade Sim. Evento fantasias de viking e bruxa. Parabéns. Você concluiu com sucesso este evento do Mercado da Cidade Sim e desbloqueou as fantasias de viking e bruxa. Encontre-as em qualquer guarda-roupa ou ao criar um sim. Deve ser sim adulto, né? Eu vou lá na casa de algum sim, tá bom? Para ver se a gente já encontra essas roupas, viu? Esperar aqui carregar. Cadê o menininho? Deixa eu botar ele aqui para dormir. Eu acho que ele ainda não é adulto, né? Vou fazer aniversário. Eu acho que ele não é adulto. Pronto, agora ele é adulto. Eu vou botar a Mari aqui para dormir. Pronto, vamos olhar aqui a roupa para ver se a gente acha a roupa de viking. Trajes. Não tem a roupa de viking. A roupa de viking é para adulto ou para adolescente? Gente, alguém sabe? Hum. Eu não achei a roupa do viking, gente. Eu achei essas roupas aqui estranhas. Mas a do viking eu não achei. E essas roupas aqui coloridas? Misericórdia. Será que são roupas para adolescentes? Eis a questão agora. Eu vou pegar aqui uma adolescente para ver. Não é possível. Eu pensei que era roupa para a gente adulta. E não é no final das contas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum adolescente. Tenho muito adulto. Adulto, adulto, adolescente. Deixa eu ver se é adolescente aqui. Se com ela aparece a roupa. Toda vez que eu ganho uma roupa é essa complicação para achar. Tá, eu vou clicar aqui em algum guarda-roupa. Hum. Olha a roupa. Deixa eu ver agora. Ver se acha, né? Trajes. Ô, gente. Sumiu. Não era para ficar em trajes, gente. Não está aqui, não. Não é uma roupa de bruxa. Ai, frustrada eu estou, gente. Frustrada. Eu não acho. E agora? Gente, se vocês souberem aonde é que fica deixa nos comentários porque não é possível uma coisa dessa. Eu não estou achando. Não estou achando. E eu estou incriendo lá com isso. É inacreditável. Não é possível. Meia hora só para achar. Tentar achar essa roupa que eu não acho. Não é possível. Será que é empre... Eu vou tentar ver em pré-adolescente. para ver se vai. Não é possível que eu não vou achar essa roupa, gente. Se eu não achar eu vou ficar indignada. Não é... Eu não sei não, gente. Onde é que está a roupa? Não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Chocada. Com uma coisa dessa. Será que a roupa é para adulto ou idoso? Não. Não é possível. Eu vou olhar só por desencargo assim de consciência mesmo. Entendeu? Mas eu creio que não. Mas eu vou olhar, né? Não paga nada para olhar. Então vamos olhar. Mas eu não achei não, gente. A roupa. O traje lá. Eu ganhei e sumiu. Não sei onde foi parar. Também não é. Não é. Não vou deixar com essa roupa não senão vai ficar que nem a Mari. tá bom. Não é possível, gente. Eu não achei. E agora? Eu vou lá na... Eu não sei nem onde é que eu vou. Não sei nem aonde é que eu vou para achar essa roupa que eu ganhei e o jogo me passou a perna. ou eu tô tentando e não tô achando mesmo que não é possível. Não me creio nisso, não. Não me creio. Eu tô passada. Eu tô passada. Tô passada, gente. Eu tô passada. Cadê o traje de bruxa? Sumiu. Sumiu. Sumiu, gente. É. Se vocês já fizeram esse evento e souber onde é que tá deixa nos comentários e me dê uma luz porque eu não tô conseguindo achar. Então é isso, gente. Eu queria mostrar a roupa pra vocês mas eu não achei. Então esse vídeo vai ficando simplesmente por aqui. Tô triste, mas faz ok, né? Faz parte, hein? E é isso, gente. Qualquer coisa deixa nos comentários. Me ajuda que agora quem tá gostando de ajudar sou eu. E é isso. Até o próximo vídeo. De beijos. 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 Obrigado.